Muitas vezes pode decidir uma partida, então acho que é concentrar ao máximo, fazer aquilo com maior concentração, com maior dedicação para que possa fazer o gol. Então é isso que eu também faço no momento do jogo, treinando bastante, me esforçando bastante para fazer o melhor pelo Chelsea. O treinamento é importante, você repetir ali muitas cobranças, treinamento é você fazer bastante repetição para no momento da partida eu saber já como a forma que eu tenho que bater e fazer o gol. Acho que a prática atinge a perfeição, então é isso que eu venho fazendo. Yokohama, Yokohama. Yokohama.